A moradora de São Corado, ex-atleta de vôlei, é acusada de injura por preconceito e lesão corporal por entregadores. Vídeos mostram as vítimas sendo agredidas e xingadas por Sandra Matias Correia de Sá. Em uma das imagens, ela pega a guia da coleira do cachorro e dá uma espécie de chicotada nas costas de um dos entregadores, que é negro. Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos. E isso não pode acontecer. É inadmissível. Não tem como aceitar uma situação como essa, disse Marques Ângelo dos Santos, um dos entregadores. Marques Ângelo é morador da Rocinha e trabalha na informalidade como entregador há um ano e meio, desde quando perdeu o emprego de carteira assinada. Após ser agredido, prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico Legal. A acusada, Sandra Matias Correia de Sá, é aguardada pela 15ª DT, Gávea, para ser ouvida. Nas redes sociais, ela se apresenta como nutricionista e dona de uma escola de vôlei de praia no Leblon. Na tarde de domingo, 9, ela saiu para passear com o cachorro e encontrou um grupo de entregadores que trabalha numa loja em São Conrado. No vídeo, é possível ver ela reclamando que os entregadores andam de moto sobre a calçada. A gente estava trabalhando, como de praxe, o dia todo aqui e ela passou. Saiu de prédio e veio passear com o cachorro. Quando ela chegou na nossa direção, ela olhou para mim, olhou para a gente, e cuspiu no chão e seguiu o caminho dela. Quando ela voltou, aí ela já foi e começou a arrumar problema com a outra menina, conta Max. Você não está na favela, asterisco, asterisco, asterisco. Você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu, disse Sandra. Ela continua com xingamentos e agressões físicas, como mostram as gravações. Ela me xingou de lixo, de favela, de um monte de coisa. Nome feio. E chamando para a briga, e eu não queria brigar. Eu falei, eu não quero brigar, eu vou correr, sim, porque eu não quero brigar. Porque, se eu fosse a mais, eu ia acabar machucando ela, disse a entregadora Viviane Maria de Souza. Minutos depois, Sandra parte para cima de Max Angelo. Ela puxa a camisa dele e acerta um soco na cabeça. De Curitiba, da NTVI Channel, Juliana Silva.